Novinha, desce, desce aí, novinha Estriba, ó É o Tigrão, tá ligado, tá ligado Vai, vai É o Tigrão, tá ligado Vamos para o alto, novinha Porque hoje tudo tá preso, tudo tá preso Vamos para o alto, novinha Por que? Porque hoje tu tá velha, tu tá velha, tu tá velha E agora? Eu vou parar o teu direito de sentar O teu direito de ficar, o teu direito de sentar Tem que ficar de rebolar O teu direito de ficar, o teu direito de sentar Tem que ficar de rebolar Ele também deu direito Fica caladinha, fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Caladinha, caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha E agora? Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha